Olá, eu sou Noêmia Soares e este é o cantinho do tricô. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu vim terminar com vocês aquele cardigan silva que eu fiz, postei aqui no canal e aí acabou o meu fio e eu não encontrei outro fio da mesma cor para poder da continuidade e aí o nosso cardigan acabou ficando sem a gola, sem a golinha aqui, olha. E aí eu falei para vocês que quando eu encontrasse o fio, eu voltaria aqui e confeccionaria a gola aqui junto com vocês. Então, o nosso cardigan ficou aqui por acabar, tá? Eu deixei aqui a gola e eu consegui comprar a lã, demorou, mas eu consegui, eu comprei no mesmo lugar que eu tinha comprado, eu tive que pedir pela internet, porque aqui na minha cidade eu não consegui encontrar. Na cidade que eu morava, no Mato Grosso, não encontrava mesmo de jeito nenhum. Agora estou morando aqui em Belo Horizonte, então eu não sei ainda procurar as lojas ainda certa para poder encontrar a lã, então eu não consegui encontrar aqui. Aí eu pedi da internet e vim aqui compartilhar com vocês a gola. Então, a minha lã é essa, gente, a lã seda da Círculo, 100 gramas. Aqui, olha, a cor é 5637 e o lote é 552885 e ela é indicada para uma agulha de número 6 até o número 7, mas eu vou estar usando aqui a agulha número 5, ok? Eu acho melhor trabalhar com essa agulha aqui número 5,5, estou usando a agulha curta, mas você pode usar a agulha de sua preferência, pode ser a agulha longa, pode ser a agulha circular, a agulha que você tiver aí, que seja o número 5,5 ou número 6 até o número 7, ok? Se você não viu aqui o vídeo do cardigan, você procura aqui no meu canal Cantinho do Tricô, tá? Que você vai encontrar ali o passo a passo de como eu confeccionei este cardigan, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Aqui, olha, eu tenho essa parte aqui que é do transpasse, onde a gente coloca o botão, as casinhas de botão. Então, eu vou deixar esse espaço livre aqui, olha, na gola, eu vou deixar esse espaço livre, não vou colocar o fio. Eu amarrei o meu fio, olha, logo após, eu pulei um, dois, três, quatro pontos e amarrei o meu fio. Então, aqui eu vou começar a levantar cada pontinho desse, olha, cada pontinho desse, eu vou levantar um ponto. Aqui, olha, eu estou aqui com o auxílio de uma agulha tunisiana, agulha para crochê tunisiano, pra poder ajudar a puxar aqui os meus pontos, olha. Vou puxando os pontos, cada pontinho desse, olha, eu introduzo a agulha, puxo o meu ponto e coloco aqui na agulha. Você pode puxar também o ponto com a sua própria agulha, tá? Que também dá certo, com a própria agulha de tricô. Então, você pode estar fazendo assim também, olha, você vem no ponto da frente, ó, introduz a sua agulha e puxa seu ponto. Só que eu prefiro com o auxílio de uma agulha pra crochê, porque ela já tem o ganchinho, é mais fácil de puxar o fio, olha, dá menos trabalho. Então, eu prefiro aqui, ó, eu puxo aqui o meu fio e coloco na agulha. Então, eu vou levantar todos os pontos aqui, gente, e volto já já com vocês. Prontinho, gente, levantei todos os meus pontos aqui na minha agulha. Aqui também eu deixei essa parte aqui do transpasse sem colocar os pontos, tá? E eu levantei aqui 64 pontos aqui na minha agulha. E agora, eu vou trabalhar aqui em ponto barra, um por um, toda a minha carreira, ó. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Então, nós vamos trabalhar agora essa carreira toda em ponto barra, um por um. Prontinho, trabalhei a minha carreira aqui em ponto barra, um por um. Agora, aqui eu vou fazer um aumento na minha carreira. Aqui, com a ajuda da agulha de crochê, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha, eu tenho duas perninhas aqui, o meu ponto anterior. Eu vou pegar na perninha de trás aqui do meu ponto anterior, vou puxar aqui o meu fio e vou colocar o ponto na agulha. Pronto, já fiz aqui um aumento. Agora, eu vou continuar trabalhando. Esse ponto, o primeiro ponto aqui que eu iria fazer em tricô, né? Então, eu faço aqui o primeiro ponto em meia. Primeiro ponto do aumento. O outro está em tricô, eu vou fazer em tricô. E vou continuar trabalhando aqui um meio e um tricô, que é o meu ponto barra, um por um. E quando chegar no final da carreira, eu aumento mais um ponto também. Estou chegando aqui no final da carreira, onde eu vou fazer mais um aumento. Então, eu faço aqui um tricô. Pego aqui o meu fio, esse fio aqui, olha. Esse fiozinho que fica entre meio um ponto e outro, coloco ele na agulha. E vou trabalhar ele em meia. E o último ponto, eu trabalho em tricô. Pronto, agora eu viro o meu trabalho. E aqui a minha carreira do lado avesso, eu vou trabalhar sem aumento. Somente fazendo os pontos como estão. Olha aqui, está em meia, eu faço meia. Está em tricô, eu faço tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Ficou a carreira toda assim. Terminei a minha carreira aqui do lado avesso. Fiz toda sem aumento. Agora, aqui eu estou novamente na carreira do lado direito, onde eu vou fazer mais um aumento. Então, eu introduzo a minha agulha. Faço o meu ponto e não tiro o ponto da agulha. Continuo na agulha. Eu venho aqui por trás, olha. Venho aqui por trás. Introduzo a minha agulha. E faço mais um ponto. Saiu o ponto, mas não é pra sair, tá, gente? Pera aí. Faço aqui, puxo aqui mais um ponto. Pronto, já fiz o meu aumento. Agora, eu continuo. O meu ponto barra. Um tricô e um meia. E quando chegar no final da carreira, eu vou fazer novamente outro aumento. Aí, eu vou trabalhar a carreira do lado avesso e volto com vocês novamente na carreira do lado direito. Bom, já fiz a minha carreira, terminei a minha carreira dos aumentos. Fiz a minha carreira do lado avesso. Agora, estou novamente do lado direito da peça. Como aqui o meu primeiro ponto aqui está em tricô. Então, o aumento, eu vou fazer aqui com a ajuda da agulha de crochê. Eu pego aqui, olha. Não. Pera aí, deixa, vamos lá. Eu venho aqui, ó. No ponto anterior da carreira anterior, eu tenho aqui no ponto, eu tenho duas perninhas do ponto. Eu venho na perninha de trás aqui do ponto, ó. Pego meu fio, puxo e coloco na agulha. Pronto, já fiz o meu aumento. Agora, eu trabalho ele em meia, porque o próximo ponto está em tricô. Então, eu venho aqui, trabalho meu ponto de aumento em meia. Então, vocês observaram que quando o primeiro ponto é em tricô, eu faço aumento com a ajuda da agulha de crochê. Eu pego na perninha do ponto da carreira anterior e puxo meu fio e coloco na agulha. Quando o primeiro ponto aqui está em meia, o aumento eu faço no mesmo ponto. Eu faço dois pontos em um ponto só, pegando o primeiro ponto aqui pela frente. E sem tirar o ponto da agulha, eu pego o segundo ponto aqui na outra perninha, ok? Então, assim, nós vamos aumentando. Sempre quando eu estiver na carreira do lado direito, eu faço aumento. E na carreira do lado esquerdo, eu trabalho sem aumento. Então, eu trabalho assim, aumentando uma carreira sim e uma não, porque eu quero que a minha gola fica bem pontudinha, ok? Então, eu vou trabalhar as minhas carreiras aqui. Aí, eu volto com vocês dizendo quantas carreiras eu trabalhei e como ficou a minha gola, ok, gente? É fácil e simples. É só você aumentar uma carreira quando você estiver do lado direito da peça. Você aumenta um ponto no início e um ponto no final. E quando você estiver do lado avesso da peça, você não faz aumento. Trabalha os pontos como estão, sem aumentos. Prontinho, gente. Trabalhei aqui toda a minha gola. Eu fiz aqui 15 carreiras, aumentando uma carreira sim e outra não. E eu fiquei aqui com um total de 78 pontos. Agora, eu vou arrematar todos os meus pontos e a minha gola vai ficar prontinha. Eu vou arrematar ela em ponto, o mesmo ponto que eu vinha trabalhando, que é ponto barra, ok? Então, vamos lá. Olha, eu faço um ponto e pego o ponto e passo aqui, ó, por cima. Um ponto meia. Passo aqui por cima. Um ponto tricô. Um ponto meia. Passo por cima. Ponto tricô. Então, eu vou fazer assim... Toda aqui a minha carreira. Prontinho, gente. Aqui está a minha gola. Acabadinha. Fiz aqui 15 carreiras, aumentando uma carreira sim e outra não. Tá? E na carreira de número 16, eu fiz aqui o acabamento, o arremate dos pontos. E a minha gola ficou assim, olha, prontinha. E aqui também, eu não ia colocar os botões. Ia deixar ele aberto, sem botão mesmo. Só que daí, resolvi colocar e coloquei aqui cinco botões. E assim, tá prontinho o nosso cardigan silva. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostaram de mais este vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.